Música Em nome do pai que me criou, em nome do filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo com as minhas almas, da minha gola e da vontade, divina a minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Continuação da leitura do Livro do Céu. Volume 1, trecho 62. Quinta hora. Então a voz interior seguia. Minha filha, não te afaste de mim, não me deixe sozinho. Meu amor que é companhia, outro excesso do meu amor. Não querer estar sozinho. Mas tu sabes de quem quer estar acompanhado? Da criatura. Observa no seio da minha mãe. Junto a mim estão todas as criaturas concebidas junto comigo. Eu estou com elas com todo o amor. Quero dizer-lhes o quanto as amo. Quero falar com elas para lhes dizer as minhas alegrias e as minhas dores. Para lhes dizer que vim no meio delas para fazê-las felizes. Para consolá-las. E que estarei no meio delas como seu irmãozinho dando a cada uma todos os meus bens o meu reino à custa da minha morte. Quero lhes dar meus beijos minhas carícias. Quero me entreter com elas. Mas ai quantas dores me dão. Há quem me foge quem se faz surda e me reduz ao silêncio. Quem despreza meus bens e não se preocupa com meu reino e corresponde meus beijos e carícias com o descuido e o esquecimento de mim. E meu entretenimento o converte em amargo pranto. Ó como estou sozinho apesar de estar no meio de tantos. Ó como me pesa minha solidão. Não tenho a quem dizer uma palavra com quem desabafar nem mesmo no amor. Estou sempre triste e taciturno. Porque se falo não sou escutado. A minha filha peço e te suplico te que não me deixes sozinho em tanta solidão. Dá-me o bem de me deixares falar escutando-me. Dá ouvidos aos meus ensinamentos. Eu sou o mestre dos mestres. Quantas coisas quero te ensinar. Se me ouvires farás cessar o meu pranto e vou me entreter contigo. Não queres te entreter comigo? e enquanto me abandonava nele compadecendo-lhe de sua solidão a voz interna seguia basta, basta. Passa a considerar o sexto excesso do meu amor. Trecho 63 Sexta hora Minha filha vem, roga minha amada mãe que te faça um lugar no seu seio materno a fim de que tu mesma vejas o estado doloroso em que me encontre. Então com um pensamento me parecia que nossa rainha mãe para contentar Jesus me fazia um pequeno lugar e me colocava dentro. Mas era tal e tanta escuridão que não havia só ouvi o seu respiro e ele dentro de mim continuava a dizer-me Minha filha olha outro excesso do meu amor eu sou a luz eterna o sol é uma sombra de minha luz mas vê aonde me reduziu meu amor em que obscura prisão estou não há nem um raio de luz sempre é noite para mim mas noite sem estrela esse repouso sempre acordado que aflição a estreiteza da prisão sem poder me mover minimamente as densas trevas até a respiração respiro por meio da respiração da minha mãe ó como é difícil e além disso acrescento as trevas das culpas das criaturas cada culpa era uma noite para mim que todas juntas formavam um abismo de escuridão sem confins que pena ó excesso do meu amor fazer-me passar de uma imensidão de luz de largueza a uma profundidade de densas trevas e de tal estreiteza até me faltar a liberdade de respirar e isto tudo por amor das criaturas e enquanto isso dizia gemia quase com gemidos sufocados por falta de espaço e chorava eu me desfazia em pranto agradecia-lhe compadecia-me queria lhe fazer um pouco de luz com o meu amor como ele me dizia mas quem pode dizer tudo a mesma voz interior acrescentava basta por agora passa ao sétimo excesso do meu amor trecho 64 sétima hora a voz interior prosseguia minha filha não me deixe sozinho em tanta solidão e em tanta escuridão não saia do seio de minha mãe para que veja o sétimo excesso do meu amor escuta-me no seio de meu pai celestial eu era plenamente feliz não havia bem que não possuía alegria felicidade tudo estava à minha disposição os anjos reverentes me adoravam e estavam às minhas ordens ao excesso de meu amor poderia dizer que me fez trocar minha fortuna restringiu-me nesta sombria prisão me despojou de todas as minhas alegrias felicidade e bens para me vestir com todas as infelicidades das criaturas e tudo isto para fazer a troca para dar a elas minha fortuna minhas alegrias e minha felicidade eterna mas isso não teria sido nada se não tivesse encontrado nelas só ingratidão e obstinada a perfidia ó como meu amor eterno ficou surpreso perante tanta ingratidão e chorou a obstinação e perfidia do homem a ingratidão foi o espinho mais purgente que me trespassou o coração desde a minha concepção até a minha morte olha para o meu coraçãozinho ele está ferido e assangrado que pena que dor eu sinto minha filha não sejas ingrata a ingratidão é a pena mais dura para ter Jesus é fechar minhas portas na cara para me deixar de fora aterrado de frio mas perante tanta ingratidão meu amor não se deteve se pôs em atitude de amor suplicante orante gemente e me indicante e este é o oitavo excesso do meu amor volume 2 trecho 62 18 de agosto de 1899 como a palavra de Deus não só é verdade mas também luz vindo esta manhã o amantíssimo Jesus lhe disse me disse meu amado perdão vindo esta manhã o amantíssimo Jesus lhe disse meu amado Jesus eu creio que tudo que escrevo são muitos disparates e Jesus a minha palavra não só é verdade mas também luz e quando a luz entra no quarto escuro que faz dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há feios ou belos se estão em ordem ou em desordem e do modo como se encontra esse quarto julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação agora a vida humana é o quarto escuro e quando a luz da verdade entra em uma alma dissipa as trevas isto é faz descobrir o verdadeiro do falso o temporal do eterno assim que lança de si os vícios e se metem à ordem das virtudes porque sendo minha luz santa que é minha própria divindade não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem portanto a alma sente sair de si luz de paciência de humildade de caridade mais se minha palavra produz em você estes sinais porque temem depois disso Jesus me fez ouvir que rogava ao pai por mim dizendo pai santo peço-te por esta alma faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade faz ao pai adorável que as suas ações estevam tão conformadas com as minhas mas de tal modo que não se possam distinguir uma das outras e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei mas quem pode dizer a força que me sentia infundir na minha alma por esta oração de Jesus sentia-me a vestir a alma por uma força tal que para cumprir a vontade santíssima de Deus não me teria importado sofrer mil martírios se assim fosse seu beneplácito sempre sejam dadas as graças ao Senhor que tanta misericórdia usa com esta pobre pecadora trecho 63 21 de agosto de 1899 efeitos de agradar somente a Jesus depois de ter passado dois dias de sofrimentos Jesus mostrava-se toda a fabilidade e doçura e meu íntimo eu dizia como é bom comigo o Senhor porém não encontre-me nada de bom que lhe possa agradar e Jesus respondendo disse-me amada minha assim como você não encontra outro prazer nem outro contente que te entreter e conversar comigo e dar-me gosto só a mim de modo que todas as outras coisas que não são minhas te desgostam assim eu meu prazer e minha consolação é vir a me entreter e falar contigo tu não podes entender a força que tem sobre meu coração de me atrair a ela uma alma que tem a única finalidade de me agradar só a mim sinto-me tão unido com ela que estou obrigada a fazer o que ela quer enquanto Jesus assim dizia compreendi que falava no modo como em dias passados enquanto sofria serbos dores em meu interior ia dizendo meu Jesus tudo por teu amor estas dores sejam tantos atos de louvor de honra de homenagem que te ofereço estas dores sejam tantas vozes que te glorifiquem e tantos testemunhos que digam que te amo trecho 64 22 de agosto de 1899 Jesus comunica lhe as suas virtudes meu amado Jesus continua vindo toda amável e majestoso enquanto estava nesse aspecto me disse a pureza dos meus olhares resplandeça em todas as tuas obras de modo que subindo de novo aos meus olhos me produzam resplendor e me distraia das porcarias que fazem as criaturas eu fiquei toda confusa diante destas palavras tanto que não ousava dizer-lhe nada mas Jesus me alentou para me dar confiança começou a dizer-me diz-me o que queres e eu quando quando tenho a ti há mais alguma coisa que possa desejar mas Jesus insistiu mais de uma vez que lhe dissesse o que queria e eu olhando para ele vi a beleza de suas virtudes e lhe disse meu docíssimo Jesus dá-me suas virtudes e ele abrindo seu coração fazia sair tantos raios diferentes das suas virtudes que ao entrar no meu sentia-me fortalecido nas virtudes em seguida acrescentou o que mais você quer e eu lembrando-me que nos dias passados por uma dor que sofria não conseguia que meus sentidos se perdessem em Deus disse-lhe meu benigno Jesus faz que a dor não me impeça o poder perder-me em ti e Jesus tocando-me com a sua mão a parte em que sofria atenuou a acuidade da dor de modo que posso recolher-me e perder-me nele volume 3 trecho 62 21 de abril de 1900 mais que o sacramento a cruisela a Deus na alma encontrando-me em meu próprio estado é mais com um pouco de temor por uma coisa que não é necessária dizer aqui me dou-se Jesus ao ouvir e me disse e ainda que sejam vasos sagrados é necessário de vez em quando sacudi-los vossos corpos são tantos vasos sagrados nos quais faço minha morada por isso necessário que de vez em quando lhes dê uma sacudida isto é que eu os visite com a boa tripulação para fazer que eu esteja neles com mais decoro por isso fique calmo depois disso tendo recebido a comunhão e tendo-me renovado as dores da crucificação acrescentou minha filha como é preciosa a cruz olha um pouco o sacramento do meu corpo ao dar-se a alma une-a comigo transforma até a tornar uma mesma coisa comigo mas ao consumir-se as espécies desunem-se a união realmente contraída mas a cruz não ela toma Deus e o une com a alma para sempre e para maior segurança ela se põe como selo portanto a cruz cela Deus na alma de modo que jamais há separação entre Deus e a alma crucificada trecho 63 23 de abril de 1900 a resignação é olha o que hoje esta manhã encontrando-me fora de mim mesma via meu doce Jesus que sofria muito e lhe pedi que me desse parte de suas penas e ele me disse também você sofre melhor eu me ponho em seu lugar e você me faz o ofício de enfermeira então parecia que Jesus se colocava em minha alma e eu ao seu lado começava a examinar-lhe a cabeça e uma a um lhe tirei os espinhos que estavam pregados depois segui com seu corpo e percorri todas suas chagas lhe secava o sangue as beijava mas não tinha com que ungí-las para mitigar a dor então vi que de mim saiu um azeite e eu tomava e ungia as chagas de Jesus mas com certo temor porque não compreendia o que significava aquele óleo que saía de mim mas Jesus bendito me fez entender que a resignação ao querer divino é óleo que enquanto unge e mitiga nossas penas ao mesmo tempo é óleo que unge e mitiga a dor das chagas de Jesus então depois de ter estado por um bom tempo fazendo este ofício ao meu amado Jesus desapareceu e eu retornei em mim mesma trecho 64 24 de abril de 1900 a eucaristia e o sofrimento esta manhã tendo recebido a comunhão parecia meio que confessou tinha intenção de me fazer sofrer a crucificação e vi imediatamente o anjo da guarda que me estendia sobre a cruz para fazer sofrer depois disso vi meu doce Jesus que me compadecia toda e me disse teu refrigério sou eu meu refrigério é teu sofrer e mostrava o contentamento indescritível por mim sofrer e pelo confessor porque com a obediência que me tinha dado de sofrer ele tinha procurado aquele alívio depois acrescentou como sacramento da eucaristia fruto da cruz por isso sinto-me mais disposto a conceder-te o sofrimento quando recebes o meu corpo porque vendo-te sofrer parece-me que é não misticamente se não realmente continuo em ti a minha paixão e proveito das almas e isto é para mim o grande alívio porque reculho o verdadeiro fruto da minha cruz e da eucaristia depois depois disto disse até agora foi a obediência que te fez sofrer queres tu que eu me divirta um pouco com renovar de novo a crucificação com as minhas próprias mãos e eu embora me sentisse muito sofredor e mesmo afresco as dores da cruz participadas disse senhor estou nas tuas mãos faz faze de mim o que quiseres então Jesus todo contente começou a me cravar de novo os cravos nas mãos e nos pés sentia tal intensidade de dor que eu mesma não sei como fiquei viva porém estava contente porque contentava Jesus depois de cravar os pregos pondo-me junto a mim começou a dizer como és bela mas quanto mais cresce a tua beleza com o teu sofrer ó como minha amada meus olhos ficam feridos ao te ver porque descobrem em ti minha mesma imagem e dizia tantas outras coisas que seria inútil dizê-las primeiro porque sou má e segundo porque não me vendo como o senhor me diz sinto uma confusão e uma vergonha dizer essas coisas por isso espero que o senhor me faça verdadeiramente boa e bela e então diminuindo minha vergonha poderei descrevê-las por isso ponho ponto volume 4 trecho 62 31 de março de 1901 inconstância e volubilidade esta manhã sentindo-me toda amarga ainda me via tão marco e quase não me atrevia a ir em busca do meu sumo e único bem mas o senhor não olhando para as minhas misérias dignou-se vir dizendo-me minha filha é a mim que queres pois bem vim para te alegrar vamos juntos mas se queimamos em silêncio depois de ter estado assim por um pouco me transportou para fora de mim mesmo e via que a igreja festejava o dia das palmas e Jesus rompendo o silêncio me disse quanta volubilidade quanta inconstância assim como hoje gritaram hosana proclamando-me como seu rei outro dia gritaram crucifica-o crucifica-o minha filha a coisa que mais me desagrada é a inconstância e a volubilidade porque isto é sinal de que a verdade não tomou posse de tais almas e mesmo em coisas de religião pode ser que encontre sua satisfação sua própria comodidade e o interesse ou bem porque se encontra em tal partido mas amanhã podem mudar estas coisas e podem ser encontradas no meio de outros partidos e eis que se desviam da religião e sem desgosto se entrega às seitas porque quando a verdadeira luz da verdade entra numa alma e se apodera de um coração esta alma não está sujeita a inconstância antes de tudo sacrifica por amor daquela e para fazer-se dominar por ela e com ânimo firme despreza todo o resto que não pertence à verdade enquanto dizia isto chorava sobre a condição da presente geração que pior do que antes está sujeita à inconstância segundo só para os ventos trecho 63 5 de abril de 1901 compadecendo-se da mãe compadece-se de Jesus no calvário na crucificação vê em Jesus todas as gerações continuando o estado de privação esta manhã parece que o vir por um pouco junto com a rainha mãe e como o adorava Jesus que tinha coroa de espinhos atirei e compadeci tudo e enquanto isso fazia me disse compadece ao mesmo tempo a minha mãe porque sendo eu sofrer a razão de suas dores compadecendo-a a ela vens a compadecer-me a mim mesmo depois disso eu parecia me encontrar no monte calvário no momento no momento daí enquanto sofri a crucificação via não sei como em Jesus todas as gerações passadas presentes e futuras e como Jesus tendo-nos a todos nele sentia todas as ofensas que cada um de nós lhe fazia e sofria por todos em geral e por cada indivíduo em particular de modo que descobria também as minhas culpas e as penas que por mim sofria especialmente como também via o remédio que a cada um de nós sem punir ninguém ele nos fornecia para os nossos males e para a nossa salvação eterna mas quem pode dizer tudo que via em Jesus bendito desde o primeiro até o último homem agora enquanto fora de mim mesmo havia as coisas claras e distintas mas encontrando-me em mim mesmo as vejo todas confusas assim que para evitar disparates termino trecho 64 7 de abril de 1901 veio a ressurreição de Jesus fala da obediência meu adorável Jesus continua me privando de sua presença sinto uma amargura e como trespassado o coração por uma faca que me dá tal dor de me fazer chorar e gritar como um menino aparece-me verdadeiramente ter me tornado como uma criança que por pouco que se afasta a mãe chora e grita tanto que transtorna toda a casa e não há nenhum remédio para fazê-la parar de chorar enquanto não se vê de novo nos braços da mãe é assim que eu sou verdadeira menina na virtude que se me fosse possível transtornaria céus e terra para encontrar o meu sumo e único bem e só me acalma quando me encontro em posse de Jesus pobre criança que eu sou sinto ainda que as fraldas da infância me cobrem não sei caminhar por mim mesma sou muito fraca não tenho a capacidade dos adultos que se deixam guiar pela razão e esta é a soma necessidade que tenho de estar com Jesus com razão ou sem razão não quero saber nada o que quero saber é que quero Jesus espero que o senhor queira perdoar esta pobre menina que às vezes comete desatinos então encontrando-me nesse estado por pouco tempo vi o meu adorável Jesus no momento da sua ressurreição com um rosto tão resplandecente que não se pode comparar a nenhum outro esplendor e parecia-me que a humanidade santíssima de nosso senhor ainda que fosse carne viva mas estava resplandecente e transparente de modo que se via com clareza a divindade unida à humanidade agora enquanto via glorioso uma luz que vinha dele parecia que me dissesse tanta glória veio à minha humanidade por meio da perfeita obediência que destruindo de toda a natureza antiga me deu a nova natureza gloriosa e imortal assim a alma por meio da obediência pode formar em si a perfeita ressurreição às virtudes como por exemplo se a alma está afligida a obediência fará ressurgir a alegria se está agitada a obediência fará ressurgir a paz se tentada a obediência lhe fornecerá a cadeia mais forte para tal inimiga e a fará ressurgir vitoriosa das insídias diabólicas se assediada por paixões e vícios a obediência matando-os as fará ressurgir as virtudes isto a alma e a seu tempo formará também a ressurreição do corpo depois disto a luz se retirou Jesus desapareceu e eu fiquei com tal dor vendo-me de novo privada dele que me sentia como se tivesse uma febre ardente que me faz agitar e dar em delírio assim eu me dê a força para te aguentar nessas demoras porque me sinto desfalecer volume 6 trecho 62 10 de agosto de 1904 Deus sabe o número o valor o peso de todas as coisas criadas encontrando-me fora de mim mesma encontrei-me girando nas igrejas fazendo a peregrinação a Jesus sacramentado com o anjo guardião e tendo dito dentro de uma igreja prisioneiro de amor tu estás abandonado sozinho vim fazer-te companhia e enquanto te faço companhia tento amar-te por quem te ofende louvar-te por quem te despreza agradecer por quem derramaste graças e não te rende o tributo do agradecimento consolar-te por quem te aflige reparar-te qualquer ofensa numa palavra tento fazer-te tudo o que as criaturas estão obrigadas a fazer-te por teres ficado no santíssimo sacramento e tantas vezes tento repeti-las por quantas gotas de água quantos peixes e grãos de areia há no mar enquanto dizia isto diante da minha mente puseram-se todas as águas no mar e dentro de mim dizia a minha vista não pode abranger toda a vastidão do mar nem conhece a profundidade o peso daquelas imensas águas mas o senhor conhece o número o seu peso e medida e ficava toda maravilhada enquanto estava nisto bendito Jesus me disse tola tola que és porque te admiras tanto o que a criatura é difícil e impossível ao criador é fácil e possível e inclusive natural acontece nisto como alguém que olhando em um abrir e fechar de olhos milhões e milhões de moedas diz para si são inumeráveis quem as pode contar mas quem a pôs naquele lugar numa palavra pode dizer tudo são tantas valem tanto pesam tanto minha filha sei quantas gotas de água pôs eu mesmo no mar e ninguém pode me perder nem sequer uma só eu numerei tudo pesei tudo e avaliei tudo e assim de todas as outras coisas então que maravilha que saiba tudo ao ouvir deixei de me admirar mas bem me admirei de minha loucura trecho 63 12 de agosto de 1904 o homem destrói a beleza com a qual Deus o criou continuava esperando quando de improviso me encontrei toda eu mesma dentro de nosso senhor e da cabeça dele descia um fio luminoso a minha que me amarrava toda para ficar dentro de Jesus ó como eu estava feliz de estar dentro dele por quanto olhava não descobri outra coisa que a ele sozinho e esta é minha máxima felicidade só só Jesus e nada mais ó como você está bem enquanto isso me disse coragem minha filha não veis como o fio da minha vontade te ata toda dentro de mim então se qualquer outra vontade quer amarrá-lo se não é santa não pode porque estando dentro de mim se não é santa não pode entrar em mim enquanto dizia isso via e via e depois acrescentou criei a alma de uma beleza singular dotei-a de uma luz superior a qualquer luz criada não obstante o homem destrói esta beleza na fealdade e esta luz nas trevas trecho 64 14 de agosto de 1904 a alma quanto mais golpes da cruz a abatem tanto mais luz adquirem encontrando-me um pouco sofredor o bendito Jesus ao ouvir me disse filha amada minha quanto mais atingido o ferro mais brilho adquire e ainda que o ferro não tivesse ferrugem os golpes servem para mantê-lo brilhante sem pó assim que qualquer que se aproxima facilmente se olha refletido naquele ferro como se fosse um espelho assim a alma quanto mais os golpes da cruz a abatem tanto a luz adquire e se mantém limpo a qualquer mínima coisa de modo que qualquer que se aproxima se olha dentro como se fosse espelho e naturalmente sendo espelho faz seu ofício isto é de fazer ver se os rostos estão manchados ou limpos se bonitos ou feios e não só isso senão que eu mesmo me deleito de ir a me olhar nela pois não encontro nela nem pó nem outra coisa que me impeça de fazer refletir nela a minha imagem por isso a amo sempre mais volume 7 trecho 62 6 de novembro de 1906 a fé e a esperança na alma que vivem no divino querer enquanto estava a rezar e segundo o meu costume o que faço é como se eu estivesse a fazer com nosso senhor e com as suas próprias intenções assim estava a recitar o credo e não prestando atenção dizia que procurava ter a fé de Jesus Cristo para reparar tantas incredulidades e para impedir que todos tivessem o dom e para e para impedir que todos tivessem o dom da fé enquanto eu estava nisso foi movido dentro de mim e disse você está errado eu não tinha nem fé nem esperança nem eu poderia tê-los porque eu era o mesmo Deus eu era apenas amor ao ouvir amor agradável me tanto poder chegar a ser só amor que não pondo atenção disse outro disparate isto é meu senhor também eu gostaria de ser como tu todo o amor e nada mais e ele acrescentou esta é minha ideia por isso vou te falando frequentemente da perfeita resignação porque vivendo de meu querer alma adquire o amor mais heróico e chega a me amar com meu mesmo amor e se converte todo amor e tornando-se todo amor está continuamente em contato comigo assim que está comigo e mire por mim faz tudo que quero não se move nem deseja outra coisa que meu querer no qual está encerrado todo o amor do eterno e onde fica ela encerrada e vivendo deste modo a alma chega quase a perder a fé e a esperança a fé porque chegando a viver do querer divino a alma não se sente mais em contato da fé e da esperança pois se vive do seu querer que coisa deve crer se o encontrou e faz dele o seu alimento e o que deve esperar se já o possui vivendo não fora de Deus mas em Deus por isso a verdadeira e perfeita resignação é o selo da segura predestinação e a certeza da posse de Deus que a alma adquire você entendeu pense bem eu fiquei como arrebatada disse entre mim mas é possível chegar a isto e quase hesitei dizendo talvez tenha querido me pôr uma tentação para ver o que faço eu e dá-me ocasião de dizer mais absurdos e fazer-me ver até onde chega a minha soberba sem embargo creio que é bom dizer algum disparate porque ao menos se lhe obriga a dizer alguma coisa e se tem o bem de ouvir sua voz que faz voltar da morte a vida e eu pensei que outro disparate poderia dizer enquanto eu estava nisso ele se moveu novamente e replicado você quer me tentar não eu e além disso deixa de duvidar das minhas verdades e fez silêncio eu me sentia confusa e ia pensando no que me havia dito mas quem pode dizer tudo são coisas que não se podem expressar trecho 63 9 de novembro de 1906 efeito de meditar sempre na paixão encontrando-me no meu estado habitual estava pensando na paixão de nosso senhor e enquanto fazia isto veio e me disse minha filha é-me tão querido que sempre vai pensando em minha paixão e sente desagrado e me compadece que me sinto como retribuído por tudo que sofri no curso de minha paixão e a alma ruminando-a sempre vem a formar um alimento contínuo no qual há tantos condimentos e sabores diferentes que produzem diversos efeitos então se no curso da minha paixão me deram correntes e cordas para me amarrar a alma me desamarre e me dará liberdade aqueles que me desprezaram me cuspiram e me desonraram ela me aprecia me limpa dessas cuspideiras e me honra aqueles que me despiram e me açoitaram ela me curou e me viu aqueles me coroaram de espinhas tratando-me como rei de zombaria amargaram minha boca com fel e me crucificaram alma ruminando todas as minhas penas me coroa de glória e me honra como seu rei me enche a boca de doçura me dando o alimento mais requintado como é lembrança de minhas mesmas obras e despregando-me da cruz me faz ressuscitar em seu coração dando-lhe eu por recompensa cada vez que faz isso uma nova vida de graça assim que ela é meu alimento e eu me faço seu alimento então a coisa que mais me agrada é que a alma pense sempre em minha paixão trecho 64 12 de novembro de 1906 a alma dar a Jesus a habitação no tempo e ele dá a alma na eternidade continuando o meu estado habitual estava dizendo bendito Jesus o quanto gostaria de te amar para ser mais amada por ti e ele dentro de mim disse-me amo-te tanto que nunca te deixo e habito em ti continuamente e eu obrigado por sua bondade de habitar em mim mas não estou contente estaria mais contente e me sentiria mais segura se eu pudesse habitar em ti e ele a minha filha no tempo tu me darás habitação a mim na eternidade eu te darei a ti e deves estar contente e segura porque aquele que habita em ti tem poder para manter consolidada e livre de todo perigo seu quarto volume 8 trecho 62 27 de janeiro de 1909 luisa da paixão do tabernáculo continuando no meu habitual estado dizia entre mim que vida inútil é a minha qual bem que faço tudo acabou não há mais participação de espinhos de cruzes de cravos parece que tudo acabou sinto-me sem sofredor tanto que não posso me mover é o estado de reumatismo geral de dor mas é coisa totalmente natural só me resta o pensamento contínuo da paixão a união da minha vontade com a de Jesus oferecendo o que ele sofreu e a toda eu mesma como ele quer por quem quer assim que não fica outra coisa que o esqual da miséria então qual é a finalidade de minha vida enquanto isso eu pensava como o relâmpago Jesus se deixou ver e me disse minha filha sabes quem és tu tu és Luisa da paixão do tabernáculo quando eu te compartilho as penas então és do calvário quando não permanece no tabernáculo vê como é assim eu no tabernáculo nada tenho de exterioridades nem de cruzes nem de espinha no entanto a imolação é a do mesmo calvário e os pedidos são os mesmos a oferta de minha vida continua ainda minha vontade não mudou em nada queima minha sede da salvação das almas assim que posso dizer que as coisas de minha vida sacramental unida com a minha vida mortal estão sempre num ponto e não diminuíram em nada mas tudo é interno assim que se a tua vontade é a mesma de quando eu te participava as minhas penas as tuas ofertas são semelhantes o teu interior está unido comigo com a minha vontade não tenho razão em te dizer que você é Luisa da paixão do tabernáculo com essa única diferença que quando te participo minhas penas toma parte em minha vida mortal e eu isento ao mundo dos mais graves castigos quando não as compartilho castigo ao mundo e você toma parte em minha vida sacramental mas sempre uma é a vida trecho 63 28 de janeiro de 1909 que coisa ser vítima tendo um lindo livro que falava da variedade dos modos de agir interiormente e como Jesus recompensava estas almas com grande capital de graça e com super abundância de amor eu comparava tudo o que tinha lido com os tantos e diversos modos que Jesus me havia ensinado em meu interior e posto estes em comparação com os do livro me pareciam tão vastos como pode ser um mar em comparação de um pequeno rio e dizia entre mim se isto é verdade quem sabe quanta graça haver terá em mim e quanto me amará meu sempre amável Jesus depois me encontrando em meu habitual estado enquanto bom Jesus me disse minha filha tu ainda não sabes bem o que significa ser escolhida vítima eu com ser vítima encerrei em mim todo o obra das criaturas suas satisfações reparos adorações e agradecimentos assim que por todos e por cada um fiz o que eles tinham que fazer portanto sendo tu vítima é inútil comparar-te com os outros porque não fechando em ti o modo de um mais a variedade de modo de cada um e devendo fazer-te substituir por todos e por cada um por isso devo dar-te a graça não que doa um só mas a graça que equivale a que doa todo conjunto das criaturas portanto também o amor deve superar o amor com o qual amo todo conjunto das criaturas porque a graça e amor são sempre unidos tem um só passo uma só medida um só querer o amor puxa a graça a graça puxa o amor são inseparáveis eis porque tu vês o mar vastíssimo que eu pus em ti e o pequeno rio dos demais eu fiquei aturdida comparando tanta graça a tanta ingratidão e maldades minhas trecho 64 30 de janeiro de 1904 a história do porquê encontrando-me em meu estado habitual encontrei-me fora de mim mesmo parecia haver uma alma no purgatório conhecida minha e eu lhe dizia olha um pouco como estou diante de Jesus temo tanto especialmente pela estrada em que me encontro e ela me diz é preciso pouco para saber se está bem ou mal se você aprecia ou sofrer está bem se não está mal porque quem aprecia ou sofrer aprecia a Deus e apreciá-lo jamais se pode desgostar porque as coisas que se apreciam se estimam se amam tem-se amadas e guardadas mais que a si mesmo e pode ser possível que alguém queira mal a si mesmo assim que é impossível que possa desagradar a Deus apreciando-o depois assim que chegou o bendito Jesus me disse minha filha as criaturas em quase todos os eventos que acontecem vão repetindo e dizendo sempre e por que e por que e por que por que esta doença por que este estado de espírito por que esta punição e por que tantos outros a explicação do por que não está escrita na terra senão no céu e lá a lerão todos sabes tu que coisa é o por que é o egoísmo que dá contínuo alimento ao amor próprio você sabe onde foi criado o por que no inferno quem foi o primeiro a pronunciá-lo um demônio os efeitos que produziu o primeiro por que foram a perda da inocência no próprio éden a guerra das paixões implacáveis a ruína de muitas almas os males da vida a história do por que é longa basta dizer-te que não há mal no mundo que não tenha a marca do por que o por que é destruição da sabedoria divina na alma e sabes tu onde será sepultado o por que no inferno para deixar todos os condenados intranquilos eternamente sem lhes dar jamais paz a arte do por que é fazer guerra às almas sem jamais lhe dar trégua deu graças amém fiat deixa eu ver aqui porque eu acho que esse também a gente finalizou o volume 8 a gente acabou de finalizar também tá bom então a gente já finalizou o volume 5 agora o volume 8 finalizamos o volume 9 e 10 né graças a Deus né amém fiat tchau tchau tchau